Para que a gente possa fazer as parcerias, porque hoje o país está numa situação de que só funciona se houver parcerias. Nós temos a careta do Donto Sesc, que é um caminhão careta com quatro gabinetes odontológicos que atende três meses em cada município para fazer atendimento odontológico totalmente gratuito a todas as pessoas que quiserem fazer. E isso, eu quero fazer um bom compromisso, mas eu quero um compromisso seu também, que a prefeitura tem que entrar com a mínima estrutura necessária para que a gente possa fazer esse trabalho aqui, como a gente fez em Gurupi. Gurupi era para ficar três meses, não conseguimos tirar antes de seis meses, de tantas pessoas que foram atendidas. Foram 13 mil atendimentos, na qual 4 mil pessoas foram atendidas e fizeram algum tipo de tratamento. Nós temos também a careta da mulher, que vai entrar em funcionamento, já está a equipe montada, a careta já foi adquirida há uns seis meses atrás. Nosso pessoal foi em Barreto, São Paulo, no Hospital do Cláudio, fazer treinamento. É para fazer um trabalho de prevenção a todas as mulheres que precisam fazer, ou querem fazer, ou seja, mamografia ao Papa Nicolau, todos os exames em relação à mulher. Exame preventivo e também não terá custo nenhum para a população. Somente nós precisamos de um compromisso da prefeitura, do prefeito, para que se possa instalar aqui a careta e ficar aqui pelo menos 30 dias para atender o maior número de mulheres que for possível. Com médico, com enfermeira, com todos os equipamentos. Na hora, são passados para o hospital de Barreto e eles revelam os exames lá e já devolvem via internet para os médicos, para fazer análise, para ver se tem alguma coisa para fazer a prevenção. Nós queremos fazer um compromisso com vocês, Augusto, de que eleito, se eleito for, se Deus quiser, será eleito na segunda-feira, domingo à noite, já vai no peixe, nós queremos de vocês esse compromisso. E nós queremos também, olha, a Praia do Peixe é uma praia referência na região sul do estado e para outros estados, inclusive de Goiás e de Brasília, que costumam passar aqui uns 15 a 20 dias de férias no mês de julho. Eu sou vice-presidente do SEBRAE e o SEBRAE, juntamente com o SESC e o SENAC, já tem disposição de, em parceria com a Prefeitura, fazer a organização da Praia do Peixe para o ano que vem já. A partir de janeiro, se você tiver esse compromisso, nós vamos começar a trabalhar o projeto da Praia do Peixe 2017. Se você tiver essa intenção, contem comigo que eu estarei lá para fazer este pacto com vocês aqui. Vocês, vereadores, se ele não se mexer, vocês cobram dele, porque o meu compromisso está feito. E os custos não serão muito altos, não. Porque quando se faz parceria, um pouquinho de cada um soma muito e nesse muito o resultado aparece. Eu preciso que vocês façam também... Olha, o arquipélago do tropeço, ele tem que ser declarado como um arquipélago de turismo para que a gente possa fazer com que toda essa maravilha que tem aqui seja visitada por turistas que vêm de fora. Que cheguem aqui, que tenham uma estrutura, que eles possam visitar e fazer o seu passeio para conhecer. Essa maravilha que tem aqui, que, infelizmente, sem estrutura, não acontece nada. Então, o nosso compromisso está feito e eu quero ver isso realizado a partir do ano que vem. Deixar um abraço a todos vocês, todos os candidatos a vereadores que têm aqui. E eu só sinto saudade, sabe de quem, Patio? Do Salvador da Vila. Esse era o companheiro de fé, companheiro que estava sempre junto com a gente. Infelizmente, ele não pode estar aqui mais conosco. Mas eu sinto falta dele, porque era o companheiro que... De pau para toda hora.